O meu dia de Minecraft Irmandade já começou de uma forma bem estranha, com invasores na minha casa e quebrando ela. Ô, amigão, amigão. Cara, o periquito falou, foi tu? Não. Apoi, sou eu. Ah, foi tu. E aí, LG, como é que você tá, mano? Ó, tô tranquilo, mano. Mas e aí, você tá redecorando, tá fazendo minha base pra mim? Como que é? Como assim, tua base? Hoje eu vim aqui pegar a bandeira. Aqui é a minha área, amigão. Como tua área não tem nenhuma placa aqui, LG? Tem sim. E sem falar que eu marquei nas anotações que aqui era a minha área. Então, eu posso pegar uma árvore aqui? A árvore do periquito? Deixa eu ver. Pode, mas se não ficar essas pedras aqui. Relaxa, eu tiro as pedras também. Tá, e não deixa tronco voando, pelo amor de Deus. Não, é que eu preciso de madeira, entendeu? E daí, pô, essa aqui é a mais perto da minha casa, velho. Aí eu pensei, ó, um arvorezinho aí, pô, o pessoal não vai dar falta, não. Ah, eu não vou reclamar por causa que eu já tava pensando em tirar todas as árvores aqui pra poder fazer minha base bonitinha, né? Porque não dá pra morar aqui, né? Vamos combinar. LG, eu preciso confessar aqui que eu tô com um pouco de inveja, viu? Ah, por quê? Porque a sua base ficou bem onde tem uma graminha verdinha. A minha é a grama do oceano, que é feia que só... Peraí, qual que é a sua? Qual que é a sua? A minha ilha ali, ó, pô, eu tô morrendo naquela ilha. Aquela mini ilha ali com dois baús? Então, ela é mini agora, assim, sabe? Depois ela vai virar uma suprema de uma ilha. Não, mas peraí, não, é que tem três ilhas aqui, eu tô meio na dúvida. Mas diz aí, quando é que você vai revelar sua profissão pra mim? Hum, qual que é a sua? Não, a minha é a minha segredo, eu não posso falar. Ah, porque sabia a minha habilidade, sem contar a sua? Ah, pô, eu acho justo. Você não acha justo, não, pô? Tô tirando a água, tô limpando seu terreno aqui, pô. Tá roubando meu terreno, sabe das madeiras? Não. Então, depois eu te conto. É, bruh. Tá, ó, sem deixar a madeira, tchau. Mas, ó, de roubar a madeira da nossa casa, não dá pra viver, né? Mas uma coisa que dá pra viver é de ganhar din-din ou fazer trocas. E isso é muito bom, porque o Pedrux veio falar com a gente. Olha, Gê, por que você decidiu morar nesse lugar aqui? Então, a ideia é boa, mas depende de esforço. Eu quero tirar essas árvores e quero fazer uma casinha fofa, com vista pro mar e coisas bonitas. Tomara que você faça, cara, porque, meu Deus, que bagunça aqui no meio das árvores. Não, relaxa, vou resumir essa tralha. LG, infelizmente, cara, eu tive que fazer isso. Você não queria que eu descobrisse, mas eu sei a sua profissão. Pera, 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 pera. Quem que te contou minha profissão, minha habilidade? Por um preço de uma ametista, o Amazing me revelou. Pera, o Amazing Prof, fala o que eu faço. Você é o ferreiro. Mano. Ó, você se lida com ele, agora que eu sei sua posição. Essa é a primeira vez que eu vou perdoar, só que se acontecer mais, eu não vou perdoar ele. Eu quero barganhar agora, ô, LG, eu preciso muito de uma bigorna, cara. De uma bigorna? Então, eu não estou conseguindo vender bigorna agora, porque você quer. Me deu um motivo bom para te vender uma bigorna. Então, acontece que eu tenho a primeira ametista do servidor. Só que se eu juntar ela com outras ametistas, ela vai ficar infectada. Então, eu preciso renomear ela de algum jeito. Então, você quer tornar a primeira ametista, o primeiro item roxo do servidor raro. Exatamente, roxo pânico. Duas condições. Fala aí. A primeira é você deixar eu encostar nessa ametista, porque ela é roxa. Eu quero ter, eu quero ter encostado ela uma vez. E encostar, não, pera aí, pera aí. Você vai dropar pra mim, eu vou dropar de volta pra você. Ah, isso está suspeito. Ó, eu deixo você encostar. Ó, eu fico sem armadura aqui. Enquanto isso, eu fico sem armadura. Enquanto isso, é o primeiro passo, depende de você. Tá, vai. E foi nesse momento que eu percebi, então, que o Pedro, que era uma pessoa que dava para se confiar. E isso vai ser muito bom no futuro, na minha possível batalha contra uma vez. Tá, beleza. Era só para saber se você me atacar ou não. Não, tá certo, tá certo. Agora é o seguinte, eu não tenho a bigorna ainda. Eu vou ter que craftar ela, mas isso até que é de boas. Enquanto isso, o pagamento vai ser muito barato. Tá, é a segunda condição. Qual que vai ser? A segunda condição é você me pagar uma etiqueta. Etiqueta? Ah, velho. Então, é que, na real, você não quer renomear a sua metade de estimação? Eu quero renomear o meu gato de estimação. Ai, que bonitinho, velho. Nossa, ele é um gato preto. É, o mais raro. Aquele gatinho que só tem umas casinhas de bruxa, né? É, eu pensei no nome da hora pra ele. Make a Treffi. Adorei, mano, caralho. Vamos lá, vamos lá. Ó, então eu vou conseguir a Name Tech pra você. Mas, mano, vai ser difícil, porque eu só vou conseguir encontrar nesse mundo por aí. Porque eu não posso pescar, porque eu não tenho essa profissão. E eu não posso comprar de villager bibliotecário, porque eu também não tenho a profissão. Peraí, tem, 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 tem a profissão de pescar. Meu Deus do céu, tá, 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 beleza. Bom, vai atrás do seu que eu vou atrás do meu. A gente se encontra depois, então. Ah, tá bom, tá bom. Beleza. Bom, o que o Pedro que falou faz até que sentido. Eu entendo o lado dele. O único problema é que eu não tenho uma bigorna mesmo, eu vou ter que ir atrás. Eu já tenho um bloco de ferro, então falta dois blocos e algumas pouquíssimas barras. Pra cá tinha aquela caverna que a gente melhorou da outra vez. Vamos nela de novo, que a gente já sabe que ela é boa e vamos pegar nela a nossa bigorna. Uma coisa que seria bom, seria uma fonte de comida. E aqui estamos nós novamente. Caverna Pânico. A parte boa é que a quantia de milhares que a gente precisa não é tão grande assim agora. E como a gente já tem itens de ferro, vai facilitar demais a velocidade pra gente coletar tudo. Ó, já temos seis ferros, é quase um bloco. Um bloco, dois blocos. Agora só vai faltar quatro barras de ferro. Uma, duas, três, quatro. E ó, deu até um lucro aqui pra nós, hein? Cinco, seis, sete. Eu vou fazer alguns carvões vegetais pra gente esquentar esses ferros. E enquanto isso, eu posso aproveitar e já começar a dar uma limpada nessa área, né? Porque na noite a gente vai ter que fazer uma casa em algum momento, né? E de preferência hoje, eu acho. Aí, ó, prontinho. Os ferros esquentam. E como eu não tenho cama pra dormir, por enquanto a gente só vai trabalhar mesmo. Na real, vamos mandar você ali pro Pedro. Olha, se conseguir dorme. Agora vamos limpar essas árvores aqui, né? A parte boa é que limpar essas árvores aqui foi exatamente o tempo dos nossos ferrinhos que estão na fornalha e do Pedro aparecer. Oi, oi, oi. Consegui. Aí, ó, aí, ó. Tá melhorando. Não vai falar que não. Tá começando a melhorar. Tá, tá ficando algo, né, velho? Não, por que tem uma poço aqui? É que eu não tenho o que comer, Pedro. Eu falei, mano, qualquer miséria de água, eu vou fazer uma plantação enquanto eu preciso. Entendeu? Tá, pode deixar. Olha, tem aqui a name tag, velho. Você me deixa usar a bigorna agora? Claro, claro. Ó, bigorna... Ah, tem um inventário, eu fiquei procurando, ela não tava achando. Aqui, ó. Tá, então vou renomear aqui o item. Tá aqui, ó. Primeira metista e irmandade 3. Perfeito. Então tá aqui, ó, sua name tag. Deixa eu pegá-la aqui e já colocar aqui, então. Peek Treff. E tá lá. Aí, ó. Mano, é o nome perfeito pro gato, velho. Ficou muito pânico, né, Pedro? Tá, então eu já vou levando minha bigorna, né? Muito obrigado. Não, 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 circulando, circulando. É muito fominha, você é muito fominha, uma bigorna só, cara. Pedro, como eu vou ficar rico? Se você vai ficar com a minha bigorna pra sempre, nunca vai ter que pedir outra. É verdade, bigorna dura, né? Mas bigorna acaba, então você pode fazer uma loja de bigorna. Não, realmente, você tem um ponto. Obrigado pela ideia, Pedro. Até depois. Até depois. Gente do céu, eu falei com o Pedro aqui. Eu só saí pra tomar um cafezinho, pra pegar o café. Ah, que por sinal, não tinha muito triste. E um creeper explodiu. Pela primeira vez na Irmandade, a gente colocou para os creepers explodirem blocos. É que na real, olha a situação. Tira o capacete aqui pra conversar. Lá na Irmandade Temporada 1, durante uma noite, qualquer do Minecraft, um villager aldeão ambulante, aquele que anda com as lhamas, sabe? Nasceu no mapa, andando perto da minha casa. Apareceu um zumbi pra atacar o villager. Até aí, normal, né? As lhamas começaram a cuspir no villager. Um creeper levou esse cuspe. Ele ficou bravo e foi descontar na lhama. Chegou perto dela e BUM, bem na minha casa. E desde então, a gente percebeu que é perigoso deixar a creeper explodindo. E é assim, desde o Irmandade 1 até hoje, em todas as nossas séries. A gente decidiu fazer diferente hoje pra testar. Dessa primeira vez, quebrou uma árvore. Então, não vou reclamar, não. Contanto que o Mecletraff esteja em segurança, tá tudo certo. Agora, eu queria ir pra cidade. Pra cidade, não, né? A gente não tem mais cidade, né? Eu queria ir pra Ilha Irmandade. A Ilha Vars, é lá do centro. Toda a Ilha Vars, né? Mas eu queria ir lá pro centro pra saber o que já tá rolando de novidade. Porque, querendo ou não, né? Eu só tô enfurnado aqui por enquanto. Comendo peixe cru. Mas não, vou guardar esse peixe aqui pro Mecletraff. E comendo pães. Então, eu preciso ver se tem alguém vendendo comida. Se tem alguma coisa útil por aí. Porque eu preciso melhorar a minha vida. Melhorar meu lifestyle. Oi, na moral, subi essas montanhas aqui. Já tô vendo que tá sendo o meu maior inimigo. Eu vou ver alguma coisa pra resolver esse problema o quanto antes. Quem sabe uma ponte? Deem sugestões aí. Mano, e olha só, já temos uma casa aqui na Irmandade. Bom, eu não sei ainda de quem é. Então, comentem pra mim saber. Bom, bem legal, né? E, ó, ali tem uma plantação. Vamos ver de quem que é. Ó, o Hars ali. Vamos perguntar pra ele, na real. O Hars. O Hars, me ajuda aqui, Hars. Você tá me vendo aqui? Não era pra você tá me vendo aqui, não? Eu tô te vendo. Tô parado ali, exposto. Tava ali que você tava com um poche ali. Como que eu ia te ver? Mano, de quem que é essa plantação aqui? Era pra ser um esconderijo secreto pra ver se alguém se aproximasse da plantação. Hars, esse é o pior esconderijo que eu já vi na minha vida toda. Caraca, vamos mudar então. Chega aí, olha aqui, leia a placa, por favor. Proibido de pegar o trigo, se pegar, deixe um bloco por cada trigo. Ah, então é tipo uma troca. É, você pegou um pequezinho de trigo, deixa um pequezinho de qualquer bloco pra ajudar na construção da casa do Hars, tá bom. Ah, pera, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pera aí, eu vou pegar todos os trigos e vou ver quanto que dá primeiro, tá bom? Isso, boa, vai lá, pode colher, boa, nem precisa saber que eu acho legal coletar trigo, cara. Eu acho divertido. Quem não acha, só nem precisa nem precisa plantar, tá? Pode deixar que eu replanto, tá tranquilo. Imagina, eu faço questão, Hars. Tô pegando aqui a sua plantação e não vou replantar, mano. Não, eu sou weird, Hars. Caraca, esse cara é bom, esse cara é bom, hein. Aqui, 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 esse cara é bom, tá fazendo propaganda do quê? Que você quer me vender, Hars? Já vendeu a plantação, o que mais você quer vender? Quer vender nada não, não. Ah, isso aqui é só uma barganhazinha pra começo de sério, pra nós ter uma meta de troca. E por sinal, qual que é a sua habilidade, Hars? Fazendeiro. Tu revelou mesmo a tua habilidade? Revelei, revelei, porque eu confio, confio no LG, né. Venho aqui pra fazer uma troca comigo, eu sei que você não corra o perigo de ser roubado, mas não fala pra ninguém não, hein. Tranquilo, Hars. Ó, eu peguei um pack e sete de trigo, tá bom? Eu vou refinar umas madeiras até dar um pack e sete. Um pack. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E sete. Caraca, velho, que maravilha, não tinha madeira. Nossa, isso aqui vai ser muito bom. Gostei da troca. Mano, eu também. Então, sempre que eu quiser, é só fazer isso, né? É, e ó, se você precisar de qualquer coisa de fazendeiro, você conversa comigo. A gente pode fazer um combinado aí, você troca alguma coisa da sua habilidade comigo, né, e vê aí o que pode fazer. Hars, então já aproveitando que essa é sua habilidade. E eu não quero comprar briga com você, você é mó amigão meu. Eu posso fazer plantações como essa aqui na minha base? Eu acho que pode, acho que pode, acho que não tem problema não. Se bem que mais pra frente eu vou vender a tar da cenoura dourada. Essa é boa, hein? Oh, por sinal, enquanto você não vender a cenoura dourada, se você tiver cenoura normal pra vender, eu compro por causa que eu queria comer cenoura nessa temporada aqui de Irmandade. Então eu, pra mim, tá ótimo. Quando você tiver cenoura dourada, melhor ainda. Ah, beleza. Eu vou fazer uma viagem pra algum lugar aqui, algum outro continente procurando a cenoura, né, porque eu acho que você vai achar em vila, cara. Pois é, né, eu já vou aí porque eu tenho coisas pra fazer, mas antes tu tem uma tesoura pra emprestar? Deixa eu ver se eu tenho ferro aqui ainda. Eu tinha uma tesoura, só que eu dei ela pro foca, cara. É que assim, eu vou te falar pra você, cara, eu quero fazer minha cama, mas eu não tô nem um pouco animado com a ideia de ter que atacar animais, tá ligado? Então eu quero fazer um pouquinho na boa, na humildade. Caso você tenha uma cama sobrando, também serve. Não tenho, cara, eu tenho uma barra de ferro e passa ali no foco. Ele mora ali em cima. Não, pera, relaxa, tá tranquilo que ironicamente tenho uma barra de ferro também em casa. Aqui, ó, só de craftar e fazer sua cama. Não, mas a gente tá em casa, mas tem que buscar. Tá tranquilo, então tá bom, eu já roubei um pouquinho. Mas na moral, muito obrigado. É, depois eu vou fazer uma visita lá e faz aquele cafezinho pra nós. Mas ainda não, que ainda não fiz minha casa, mas eu vou fazer daqui a pouco. Eu te chamo, então, fechou? Tá bom, boa. Valeu, Lajota. Quando de repente tá voltando pra minha casa e isso me aparece. Ô, 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 amigão. É, ô, ô, amigão, tudo bem? Ligê, você sabe que eu sou teu amigo. Não, não, calma. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só quero saber o que que é. É uma pequena divulgação, meu querido. Por que tem um observador? É, não, é que tá observando aqui quem vai se inscrever, entendeu? É uma pequena piada. Não tem nada aí embaixo. Calma, Ligê, não tem nada. Eu juro, eu juro que eu vim em paz. Foca, devolve minha terra, devolve minha terra que tava aqui. Ok, ok, tudo bem, meu querido. Eu vou perguntar na Humilda, você ia botar uma TNT ali? Não, que isso. Porque, ó, 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 temos uma vida em jogo, Make a Treff aqui. Não, Make a Treff, nunca, você sabe que eu nunca faria nada pro Make a Treff, mano. Ele é meu amigo, a gente é parceiro, velho. Tá, então agora me fala, o que tu veio fazer? Que trova na minha casa aqui? Você não viu a placa, velho? Não! Tinha uma placa, veio aqui. Eu tô fazendo uma divulgação forçada aqui no servidor, meu querido. Do quê? Tá divulgando o quê? Ó, ó, foca, ó, foca. Você quer ficar patrocinando as coisas, eu quero ganhar dinheiro também. Ah, meu Deus do céu, já não basta um apu, velho. Vou ter que dever pra ti também, velho. É, me fala, me fala o que você quer divulgar. Tá, peraí, eu vou te mostrar. Ele tem que usar a placa, né? Ou é o momento mais legal da vida dele. Ah, ele só é feliz de usar a placa. Aí, ó, essa pequena divulgação, mano. O foco, é coisa simples. Mano, eu tô ligado que você tem um canal grandaço no YouTube, mas pra irmandade você criou um canal novo do zero pra fazer uma vinheta, não é? Lógico, mano, afinal eu tô aqui inovando as coisas, fazendo tudo do zero e coisa boa, velho. Mano, foca, alguém já sabe a sua profissão? Não, mano, como assim? Minha profissão é secreta, velho. Ninguém sabe ainda. Mano, então foca. Vamos fazer o seguinte combinado. Eu tô ligado que você tá com mil inscritos, não é? Exatamente. Estamos quase chegando nas caja. Se você chegar a 10 mil assim, 10 mil de boa, você vai lá e me revela a sua habilidade barra profissão. Peraí, não, peraí, peraí. Se a gente chega, se eu chegar nos 15k, eu revelo a minha e a do fundo. O que que tu acha? Fechado, o negócio fechado. Agora vai, mano, vai, 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 vai. O outro quer saber mais de alguém? Não, não, por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom. Beleza, beleza. Com o brinco, o que eu sou a parte primeiro, né? Beleza. Ó, você já sabe, né? Agora tá na mão de vocês. Se quiserem que eu saiba aí, ó, com certeza. Ó, você tá curtindo a Irmandade? Já aproveita aí e deixa o gostei pra provar isso e se inscreve, tá bom? É só assim que eu sei se vocês querem 40 vídeos por dia de Irmandade ou não. Tá, eu e o McTrack temos que... Vem, vem pra cá, McTrack, você tá muito escondido, filho. Mas você quer um peixinho, McTrack? Vem cá, McTrack. McTrack, 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 McTrack. Vamos ver o seu peixinho. O McTrack tá meio louco hoje. Já que agora eu já tenho alimentos que, por sinal, podem ser biscoitinhos e alguns pães, né? Porque, bruh, eu acho que tá na hora de eu colher a minha plantação pela segunda vez. E começar a minha base, porque a minha ideia de casa é ser a maior casa do mundo. E guardem minhas palavras, de toda Irmandade, se essa não for a maior casa do mundo, eu faço questão de queimar o livro da minha habilidade. Então, anota minhas palavras, vai ser a maior casa do mundo. Agora, pra fazer ela, eu só preciso de algumas coisinhas, como arrumar esse terreno. Ah, e eu também precisava de uma cama, né? Deixa eu pegar aquele um ferro que eu tenho, tesoura, agora eu só chamo as ovenha. Você não é uma ovelha, dá licença. Boa tarde. Quem foi de novo? Esqueleto? Ovelha? Ó, louco, já veio três. Boa, vamos pra casa. Ah, eu boto minha cama e alguém dorme. Bom, primeira cama. Vamos deixar ela pra dormir depois, né? Vamos deixar ela aqui por enquanto. Agora, vamos colher essa plantação e arrumar isso aqui. Aí, agora, foi mais de boa do que parece. Eu só tive que pegar o meu primeiro diamante, fazer uma pazinha. Eu tô um pouquinho ali pro lado, pegar algumas terras. Na real, eu peguei de outra ilha pra não gastar da Ilha Irmandade, tá ligado? Daí, eu peguei um montão de terras, coloquei aqui, começando a fazer a plataforma e acabou a nossa terra. Mas tá tudo bem, porque eu aproveitei pra gente dormir pela primeira vez aqui no servidor da Irmandade. Aí, depois que eu tirei a minha sonequinha, peguei mais terra, terminei de construir e pânico. Aqui estamos. E agora estamos aqui, né? Como vocês podem ver, numa base secreta, dentro daqui da nossa base, né? Bem, por sinal, e vamos começar já pegando tábuas da selva. E como nessa passagem secreta, nós podemos tampar ela assim. Também já fiz uma escadinha de terra aqui, ó. Obviamente, não vou deixar essa montanha assim, tá bom? Eu vou arrumar depois, podem ficar tranquilos. Por agora, o que eu preciso é o seguinte. Pega aqui, ó, montar um, dois, quebra aqui. Ele fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Preenche aqui. E, nossa, deu certinho as bandeiras. Legal. Agora, já que as terras não é de graça, vamos pegar de volta aqui, né? Vamos pegar nosso barquito de novo. Que o próximo passo, pra começar nossa base, já que ela vai ser a maior casa do mundo, eu vou precisar de vidros. Pra mostrar pra todo mundo que é a maior casa do mundo mesmo. Mano, essa árvore tá aqui há mó tempão e até agora ela não se desfez, mano. Eu tô achando que tem algum tronco aqui largado. Pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá. Aqui, ó. Pronto. Agora, vamos atrás de areia. E olha só que da hora, a gente andou bem pouquinho e achamos uma vila do deserto, eu acho. Bom, ela é uma mescla de praia, uma vila da praia com vila do bioma normal aqui, das planícies. E olha quanto gatinho! Senhor Iron Golem, senhores villagers, não mexirei com vocês, porém, pegarei o sino, tá bom? Esse aqui parece o Garfield, ó que bonitinho. Dá licença, senhor villager. Vou roubar sua cama por um dia. Agora, só no sexto, tá? Pegar areia. E vamos começar por essa parte estranha aqui. Levando em conta que eu sou a pessoa que tem a habilidade de fazer bigordas e mesa de encantamentos, eu já devia ter ido atrás de uma mesa de encantamentos pra melhorar minha pá. Porque assim eu já ia poder pegar essa areia bem mais rápido. Mas fica aí de lição pra mim, pra eu aprender que eu tenho que fazer as coisas logo. E dá pra fazer minha mesa de encantamentos. Sem falar que agora como eu sei que pegar areia sem encantamento é chato, eu posso cobrar mais no encantamento porque vão querer. Boa! Um pack já foi. Eu só vou precisar de 15 packs mesmo? E bom, acho que o resto vocês já sabem, né? Foi pega areia, pega areia, pega areia e pega areia. Gente, é o seguinte, eu ia fazer uma coisa bem inteligente. Eu deixei uns cactos que eu peguei lá no caminho pra esquentar, pra ter corante verde. Aí eu pensei, nossa, vou aí jantar enquanto esquentou o cacto. Só que é só, tipo, 20 cactos. Só que assim, eu tenho pouquinha areia pra esquentar, né? Pouquinha areia pra esquentar. Ó, eu peguei corante azul também aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, na real. Eu vou pegar um funil, né? Não é que você vai pra casa já já, tá? E com esse funil, eu vou automatizar o sistema ali, vou deixar aqueles esquentando enquanto eu vou jantar. Faz mais sentido, né? Eu acho. Vou fazer mais uma fornalhinha aqui pra esquentar os feroz. Dois baús. Aqui vai ser funil. Então aqui vai ser a fornalha. Aqui vai ter um funil e depois um baú. Vou ter que fazer mais um baú. Vocês vão entender, relaxa. Primeiro funil vai ser aqui, ó. Pronto. Aí toda a areia que eu colocar aqui, prontinho. Vai descer sempre pra fornalha. E todo vidro que for esquentado, tcharam, vai pro baú. Tá bom. Vai faltar um pouquinho de carvão e tudo mais, só que já vai dar um adianto enorme. Então vamos só esperar isso aqui esquentar. Bom, como dá pra ver, eu já avortei, né? Tem algumas poucas fornalhas aqui. E finalmente todos os vidros estão esquentadinhos. A parte boa é que eu achei que... Bom, eu achei que se eu pegasse eles, eu ia ganhar experiência. Mas não ganhei, sei lá por quê. Mas tá tudo bem. O que importa é que agora a gente tem muito vidro e podemos fazer tanto o nosso vidro verde quanto o nosso vidro azul. Significa que a gente pode finalmente levantar a nossa casa. Quer dizer, o nosso mundo. A parte boa é que passou um tempinho legal, então deu pra grama espalhar legalzão aqui em cima. Olha como tá ficando bonito agora. Mano, que o nosso planeta vai ficar pânico. Bom, vamos fazer ele, né? Porque só de falar ninguém vive. E ó, eu tô começando a fazer a base do nosso planetinha e... Eita. Opa, tudo bom? E ó, tá ficando maneirinho até, vai falar que não. Eu tô gostando do resultado. Deixa eu entrar aqui, né? Então, nesses blocos aqui, era meio que pra ser... Lâmpada. Mas eu ainda não fui pro Nether pra ter lâmpada, né? Ah, aliás, essa bilge aqui que tô fazendo, gente, não é criação minha, é do Gold Robin. Então o que você passa no canal dele? Passa aí, ó. Se inscreve lá e fala que veio por mim daí, tá bom? Enfim, com essas partes iniciais feitas, agora a gente só desce lá de novo no nosso baú. Vamos pegar nossos vidros e vamos fazer aqui o planeta. Mais ou menos assim. Então eu comecei a construir a minha base. Bom, eu terminei a primeira parede. Eu errei algumas vezes, mas tá começando a pegar a forma. Agora restam três paredes. A parte boa é que fazer elas vai ser tão rápido quanto comer esse biscoito aqui. E tá pronto! Mano, é a gente tem um mundo. Só tem um problema, a gente não tem a maior casa do mundo. Bom, eu vou ainda não dá pra construir uma casa completa, porque eu tô muito no início e não tenho os recursos necessários. Mas aos poucos eu vou tendo. Tanto que se vocês olharem, tem bastante cimento amarelo aqui na construção, porque eu quero trocar por alguma pedra luminosa. Mas a gente não tem ainda, sabe? Por enquanto, ó, se virar aqui, eu já tenho tanta coisa que dá pra levar, que vai valer a pena. Ó, Pedro, é isso ali, ó. Vamos chamar daqui a pouco pra ver nossa casa. Ó, a parte boa é que como eu tenho um sino, eu já posso colocar uma campainha em casa. Aqui, ó, barulho de zumbi ali embaixo. Eu deixando aqui o zumbi pegou alguma semente de árvore, algo do tipo assim, por isso que ele não para de fazer esse barulho. Bom, Maker Treffi, vem pra casa. Bom, como eu ainda não consigo ter muita coisa aqui pra decorar minha casa, vamos espalhar alguns itens por alguns lugares aí. A bigorna vão andar comigo. Assim, ó, só pra ter uma decoração básica. Agora, ó, vamos falar ali com o Pedrux. Pedrux! Que foi, LG? Você não tava fazendo aquilo ali? Pedrux, eu quero fazer uma aposta com você. Vamos fazer o seguinte, a aposta é um diamante. A aposta é, eu tenho a maior casa do mundo. Mentira! Ué, por que não? Você vê ali, ó. Porque a minha casa é maior que a sua. Cadê sua casa? A minha casa é o infinito, olha. Eu posso expandir ela pra onde eu quiser. Então é maior que a sua. Não, não, não. Casa é o que você construiu, porque senão eu faço parte da irmandade, o Minecraft inteiro aqui é bom. Não, mas agora você estabeleceu os seus limites ali, ó. Bem ali. Eu não tenho limites, ó. Tô aqui, ó. Meu terreno inteiro é esse aqui, ó. Pedrux, eu tô falando. De coisas que foram construídas. Eu quero saber se você quer entrar nessa ou não, mano. Com licença, eu tô indo pro final do meu terreno aqui, LG. Tá bom, então já que você já que você está acontecendo, vai olhar que vai subir alguma coisa, né? Não, vai, sai fora daí. Tá, então, Pedro, eu quero saber mesmo. Você vai querer apostar ou não? Última chance. Ah, tá bom, vai. Um diamante, beleza. Se você tem ou não tem a maior casa do servidor, eu acho que você não tem. Ó, ó, Pedro, entenda o que eu tô falando. Eu tô dizendo que eu tenho a maior casa do mundo. Do mundo. A maior casa do mundo. Do mundo. Do mundo. Tá, beleza, continua você não sendo a maior casa do mundo. Tá bom, qual que é uma casa maior que a minha? Ah, não sei, ó. Eu acho que teve gente que construiu pra lá, deixa eu ver. Você tem um barco aí pra nós dar um rolê? Calma aí, deixa eu ver se eu tenho aqui no inventário. Tem até umas madeiras aqui, ó, filho. Aqui é o meu barco, ó. Ah, eu gastei suas madeiras. Obrigado, né? Eu já adoro catar madeira. Dá uma carona aí. Vai, vai, vai lá, vai lá, só reclama. Ó, casinha do Apu, a minha tá maior, né? A gente todo mundo escolheu pra construir, né? Mas pra lá é um espaço onde tem muita coisa. É, eu soube que o Knight já fez uma casa, né? Então, pera aí, só pra deixar bem claro que a posse tá de pé, então, né? Tá, tá de pé, tá de pé. Olha, eu tô vendo alguma coisa ali, parece. Me parece uma casa aquilo aí, né? É, parece uma casa. Vamos subir ali, então. Aí, ó, essa, mano, claramente é maior que a sua. Tá bom, então você tá vendo, ó, é do Knight. Você tá vendo a casa do Knight e você tá afirmando novamente que eu não tenho a maior casa do mundo, é isso? Sim, olha só o tamanho dela, ó. Eu acho que a sua, ela é bem grande e tudo mais, mas, mano, aqui deve dar, fácil, fácil uns 25 blocos aí. Então, então você quer manter a sua aposta. Eu tinha mais chance, Pedro. Eu acho que ela é quadrada também, então deve ser 25 por 25. Ah, mano, esse aqui é muito maior que a sua. Tá, então eu quero falar assim, ó, eu quero ouvir. Eu, Pedrux, mantenho a minha aposta. Mantenho a minha aposta, LG, meu irmão de graça. Então, essa casa aqui já é boa o suficiente, né? Vamos voltar lá pro meu mundo pra gente conversar. Ó, Pedrux, estamos chegando aqui na minha área. Vem por aqui, ó, que tem uma surdinha pânico. Tem condições, LG, tem condições. Vem, vem, Pedrux. Então, Pedrux, como você pode ver, o que é isso daqui? Uma casa muito menor que a casa do Knight, ó. Aqui deve ser 15 blocos. O que é esse objeto? É um globo. É o globo do mundo. É um globo do planeta Terra. Mas conhecido como o mundo em que vivemos. Agora você entra aqui, Pedrux, e você pode notar que, por mais que eu não tenha feito muita coisa, é a única casa que tem dentro do mundo. E, automaticamente, a maior casa do mundo. E toda vez eu falei, a maior casa do mundo. Em nenhum momento eu falei do servidor, da ilha, do Minecraft, do planeta. Eu falei, do mundo. E esse aqui é o mundo. Você quis aplicar uma pegadinha em mim, então. Eu apliquei. Uma pegadinha da língua portuguesa ainda por cima. Você me deve um diamante, Pedrux. Pague. Mano, não tem diamante aqui agora. Pedrux, então eu tô falando assim, eu tô te devendo, eu tô te devendo. Ah, eu tô te devendo, eu tô te devendo. Tá bom, velho. Tá bom, Pedro. Até mais. Não, era contado os vidros. Você destruiu o meu mundo. Eu aceito a emergência agora, Ligi. Beleza, então. Vai, tchau, Pedro, que tchau. Cara, olha, mas é vantagem, mano. Você podia, antes de você descer em escada, agora você só cai. Mas nem pra queimar água. Tchau, Pedro, tchau, tchau, tchau. Vou até dormir depois desse jeito, vai. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, Ligi. Pedro, olha pra trás de você. Oi. Você tá tampando o meu chão falcatrua, falso. Pronto aí, ó. Você cai certinho na água. Meu Deus do céu, Pedro, que vai pra sua casa, leva o barco, leva o barco. Vai pra sua casa, meu Deus. Tá bom, tá bom. Tchau, 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 tchau. Mano do céu, o Pedrux é insano. Mas tá, objetivo concluído, temos a maior casa do mundo. Agora a gente precisa decorar ela e trabalhar pra conseguir diamante, que é o meu grande objetivo.